Isso é o quanto vale a Microsoft hoje, a Nintendo não vale nem um trilhão, imagina dois. Cara, o Xbox não sabe fazer jogos boys e eles ficam só comprando empresinha, fica só comprando empresinha, cara. Olha, eles estavam falando de comprar Nintendo, vai deixar vermelhinho! É, se eles quiserem. Playstation, olha o argumento aqui, olha o argumento que eu vou mandar. Xbox comprou o que? Os caras que fizeram desonringes. Estragou, foi tudo. Os caras comprou os caras lá que fizeram, é, Skyrim. Estragou, foi tudo. Tudo! Ah, bom, como se essa empresa já não fosse uma merda há 10 anos já. Os caras compraram a Activision? Os caras compraram a Activision? Estragou, foi tudo. E a Sony que vai lá, compra um negócio que já é dela e aí vende pra Microsoft e aí devolve pra quem merece o Ratchet & Clank, o Uncharted e qualquer outra merda que tem na porra da Steam. É, a Sony foi gênia. Ah, que engraçado, né? A Sony foi gênia, ela falou, mano, eu vou lançar pra PC e vou faturar em cima desses nerd otários que eles montaram na real. Não devem estar ganhando um centavo nessa merda, porque a Xbox já tá pegando tudo aqui, papando. Claro, vai lançar pra PC que é um negócio pra trabalho. Mano, a Playstation tá tão sem jogo que eles já lançaram o The Last of Us. É porque tem que instalar os codec pra conseguir assistir esse filme direito no PC, né, meu irmão? Os caras tão tão sem jogo que é a segunda vez. Se quer assistir filmezinho no PC, tem que instalar o VLC com o K-Light Codec Pack e aí tu consegue ver o The Last of Us. Que papo de nerd é esse? Pra conseguir assistir, né? Conseguir assistir o The Last of Us, né? Porque jogar não dá, né? Jogar não tem. É, nesse PCzinho aí de nerd, de coisa de trabalhador. É o quê? Pô, tu sabia que era pra jogar The Last of Us com um controle remoto de televisão? Tu só clica aqui pra ligar ela e deixa rodando e tu vê o jogo inteiro. Você sabe o que que é aquilo? Você sabe o que que foi essa série do The Last of Us? Foi a prova que a Playstation... Não tô falando da série, tô falando do jogo. Passam da mídia de videogame. Até os filmes querem o suquinho do Playstation, meu amigo. Tá pensando o quê? Tu tá falando que tu quer o suquinho do Playstation? Claro, porra. Ah, quero, porra. Alguém ouviu o que ele disse? Claro que quero, porra. Uepa! Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Enquanto seus jogos aí são de kid, aqui, ó. Morte e violência. É muito bom esse filme, hein, Jean? Morre satânico. Muito bom esse filme, que não dá nem pra jogar direito, tá toda hora aqui, ó. Tá maluco? Olha, assistindo aqui, a mulher transando com a bunda, com a bunda comida. Cara, tem um momento que ela transa com a bunda e é totalmente apropriado. E como é que isso é woke? Totalmente apropriado. Como é que tem coragem de dizer que uma mulher levando na bunda é woke, meu irmão? Mano, a mulher acabou de... Ela devia ter pego e arrancado a cabeça daquele macho. Os caras fizeram uma série do jogo que já era série. Que já era série, cara. A maior interação que eu já tive com Last of Us foi quando eu fiquei pausando e despausando a série, que não era nem o jogo. Tu jogou no modo... Foi aí a interação que eu tive. Tu jogou no modo sobrevivência? Não. Tu teve que jogar no modo sobrevivência e aguentar um segundo. Tu deve ter jogado no modo easy. Tive que pagar 300 reais pra poder jogar o jogo, pra poder ficar olhando uma guria seguindo um velho. Ha! Que merda, hein? Olha, cara. Mano, é muito mais do que isso, mano. Tem morte, tem violência. E o melhor, você pratica as mortes e as violências. Isso é muito bom nos games. Tô play nesses jogos e eu já saio metralhando, soltando morte, soltando violência. Nesse jogo, você metralha alienígenas bobões e sai voando em borboletas. Eles não são bobões e não é uma borboleta, é uma máquina mariposa. É uma borboletinha. E os aliens não são bobões, eles são das tropas interestelares e eles são muito fortes, ok? É mesmo?